Oi, oi, crianças! Trabalhei a banana que eu tive hoje lá no Arrozão. Mas valeu a pena. Vamos ter uma bela de uma colheita. Vou preparar o almoço aqui. Vocês devem estar morrendo de fogo. O que é? Mas que cara é esse, ó? Já sei. Já estão com saudades do Papai e da Madalena, é isso? Não vou. É o Fafá. Fafá? Mas o que ele aprontou agora? Não sumiu, vô. Simplesmente hoje, quando a gente chegou da escola, fui trocar o uniforme e desapareceu. A gente procurou, procurou e nada, vô. Mas que... Mas sabe o que esse nanico tá merecendo? Ele tá merecendo e ele tá precisando é de uma bela espalmada no traseiro pra prender. Mania que ele tem de ficar se escondendo pra os adultos ficarem procurando ele que nem trouxa, é? Vamos procurar ele. Ele não deve estar longe, é? Vai. Eu vou gritar bem alto. Fafá! Isso. Ih, vô, eu sei de um truque. Olha só. A gente pode gritar bem alto assim, ó. Fafá! O vô fez banana assada de sobremesa. E com canela em cima. Isso. Ideia de gênio. Grita, grita. E fala canela, aquele moço de canela. Agora eu vou preparar o almoço, vai. E vocês, pelo amor de Deus, não vão se perder, hein? Vamos, vamos, vamos. O que tá esperando? Tem mesmo certeza que não quer ficar pra almoçar? Eu gostaria muito, mas infelizmente eu não posso. Tenho que fazer umas compras aqui na região. Mas de uma coisa pode ficar certa. Eu vou voltar. Não vou deixar você escapar pela segunda vez, não. Você é muito gentil e foi tão bondoso comigo. Eu só vou vender a minha produção pra você. Você vai ser a minha única fornecedora de hortaliças. Foi um prazer fazer negócio com você. Eu espero que os negócios sejam um pretexto pra gente se ver mais, né? Tá me devendo um almoço. Devo ou não nego? Eu vou pagar a próxima vez. Ah, e também uma visita à minha plantação de milho, de feijão. Ah, por que não me convidar pra passar umas férias aqui? Seria ótimo, não? Por que não? Seria muito bom. Foi um prazer enorme rever você. Você não pode imaginar. Também fiquei muito feliz. Cheguei a ficar emocionado. Eu também fiquei emocionado. O coração foi bom, 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 bom. Está muito bonito. O tempo não parece ter passado pra você. Nem pra nós, né? Não, não passou pra nós. Não passou pra nós. Bem, tem que ir. Eu te telefono. Certo? Boa viagem. Obrigado. Boa viagem. Boa viagem. E aí Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. O tempo que sonhaste. Boa viagem. Como se você fosse acostumbrado. O tempo que sonhamos de怎么agem. Boa viagem para mim. Boa viagem. Boa gente. Boa viagem para mim. E aí Boa viagem para mim. O Fafá ficou aqui? Não. Não encontraram? Em lugar nenhum, vô. Foi nem por falta de chamar, nem te procurar. Tô até com a garganta doendo de tanto gritar o nome dele. Mas procuraram o direito, procuraram o lugar certo, onde vocês conhecem. Quem sabe ele não tá no quarto do pai, vou lá ver. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, onde é que esse Nanico se meteu? É, vô. Pior que a gente procurou tudo que é o lugar que a gente costuma ir. Nem sobra do Nanico. Até no nosso esconderijo secreto a gente procurou, pô. Nem nada. Será que ele se meteu no matagal? Ai, não. Meu Deus. No matagal, não sei. Ele vai se perder lá. Como é que nós vamos fazer? Esperente. Eu já sei o que aconteceu. Olha o que eu encontrei no jogado no chão do quarto do pai. Conheça esse vestido. É da Bruna. Da Bruna? É, vô. Simplesmente foi ela que levou o Fafá. Ai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O meu menino não pode estar com aquela mulher. Não pode. E aí, muitoace. Ai. Amém. Ai.